...econômicos, culturais e históricos do Rio Grande do Sul. Peço à primeira secretária que faça a leitura do documento externo que originou a Tribuna Livre. Pois não, Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente através do presente, venho solicitar o uso da Tribuna da Câmara de Vereadores na data de 24 de novembro de 2021, a fim de divulgar ao Legislativo e Sociedade Caxienses as ações e projetos da Fundação de Estudos Econômicos, Culturais e Históricos do Rio Grande do Sul. Na oportunidade, será apresentado um breve histórico da Fundação, assim como feitos e projetos sobre meio ambiente, agricultura familiar e ecoturismo. Sendo que tinha para o momento, reitero votos de estima e consideração, atenciosamente, Aquilino Dallassanta Neto, Vice-Presidente do Conselho Executivo. Convido o representante da Fundação de Estudos Econômicos, Culturais e Históricos do Rio Grande do Sul para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Autorizamos o representante a fazer parte da mesa devido às dificuldades físicas do momento. Obrigado, presidente. Saudando o presidente da casa, os membros da mesa, senhores e senhores vereadores. Infelizmente, uma cirurgia no pé me impossibilitou de usar a tribuna, mas muito me honra estar na presença de vocês na mesa. E, primeiramente, eu gostaria de falar rapidamente, vereador Cadore, sobre a importância da relação entre médico e paciente, aonde se origina, muitas vezes, até a possibilidade da melhora e da cura do paciente, quando há essa relação. E, quando não existe uma boa relação de informação e de amizade entre médico e paciente, a gente, às vezes, sofre consequências. Por isso, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao doutor Everton Panceira e à coordenadora Neura do COR, Centro de Ortopedia do Círculo. Meus agradecimentos a esses profissionais, à sua equipe, aonde eu fui tratado e fui bem assistido. Gostaria também, rapidamente, de dar um recado a todos que nos acompanham pela TV Câmara, sobre a campanha do Natal Sem Fome, que é realizada todos os anos, desde 1995, coordenado pela Ação Cidadania, que está no seu 27º ano e que foi fundado esse movimento no Rio de Janeiro pelo sociólogo Heber de Souza, o Betinho. E aqui em Caxias, quem lidera essa, desde 1995, é a nossa conhecida Ruth Ordovás. E essa campanha irá até o dia 18 de dezembro. E os postos, alguns postos de arrecadação, porque a situação é grave, a situação a gente sabe que é grave, então a Ação Cidadania faz a sua parte. Ela não pode ir além, mas está fazendo o que pode dentro do possível, dentro das perspectivas. E aqui os postos de arrecadação começam aqui pela Câmara, na Roque Tintas, 13 de maio, Escola Cultura Inglês, na Coronel Flores, no Sebrae, a House Hamburgueria BR-116, na Salgado Filho, no bairro Salgado Filho, do Bar Ux, em frente à Reitoria, a Gildas Estética Animal, a Sermento Leite, Agrocentra Rações, Flêmig Medicina, na Vereador Mário Pesce, e Elis Cabeleireira, na Andrade Neves, e Loja Esquina Boa Viagem, na Avenida Júlio, São Pelegrino. E como a companheira Ruth, que nessa questão eu faço parte também dessa luta desde 1995, segundo ela, ela sempre gosta de lembrar que o povo não sente fome apenas de comida, sente fome também de cultura, de educação, enfim, de políticas públicas. Mas, iniciando o assunto, gostaria de lembrar, destacar, que no Brasil há 290 mil fundações e 600 mil ONGs que recebem repassos federais e doações e auxílio de outros países. ultrapassando até 20 bilhões por ano. Então, é um valor considerável que, na verdade, existem algumas fundações e ONGs extintas devido à não prestação de contas, onde o Ministério Público tem que intervir nessas fundações, nessas ONGs, de tal importância que as verbas são liberadas e muitas vezes as atividades propostas não são realizadas. No caso da FECRIS, Fundação de Estudos Econômicos, Culturais e Históricos do Rio Grande do Sul, ela foi criada desde 1994, em Novo Hamburgo, tendo como seu fundador o advogado e economista Carlos Schneider, sendo que, nesses 28 anos, ou seja, quase uma, quase três décadas de existência, procurou oferecer ao povo rio-grandense uma série de serviços em várias áreas. Um exemplo são as ações civis públicas na área do jornalismo, projetos culturais, no desenvolvimento sustentável e na educação. Entre esses serviços, na área da ação civil pública, encaminhamos ao Ministério Público do Rio Grande do Sul em 2009, com o pedido de liminar contra uma marca de vinho estrangeira. E por questão de ética, como faz, já faz mais de dez anos, não vou mencionar aqui, porque já foi feito a, já foram retirados do mercado, os vinhos que, o lote de vinhos que estavam identificados com problemas, então, não é apenas falar sobre a ação. Então, das análises feitas pelo laboratório Randon e pela Associação da Cidade de Enologia em Bento Gonçalves, os resultados trouxeram preocupação, na época, quando foram constatados indícios da presença do produto de anti-fermentativos e teor de cloreto, além de um índice, um nível de açúcar além do permitido. Inclusive, problemas na rotulagem que ignoravam os critérios para indicação, na denominação do produto como tamanho mínimo de caracteres, cujo objetivo era de repassar, de passar ao consumidor uma fácil, fiel e fiel informação. Na área da educação e cultura, a FECRIS desenvolveu em 2004 um projeto para servir como modelo de escola técnica agrária integrada ao ensino médio, abrindo uma porta aos jovens identificados com a agricultura familiar e suas práticas. Com isso, o presidente Velocino, procuramos visar uma, expandir um atendimento técnico no setor às milhares de comunidades rurais espalhadas por todo o Brasil, baseado nas questões que envolvem todo o modelo do projeto aonde está em Brasília para ser apreciado, depois de tantos anos. e além de proporcionar a inserção desses jovens identificados com essas práticas no mercado de trabalho. No modelo de ensino integral, o vereador Lucas, devido a matriz curricular que exige para a formação do estudante, além das disciplinas tradicionais do ensino médio, o curso oferece fundamentos no conhecimento topográfico, agroecologia, agrometeorologia, construções e edificações rurais, cooperativismo, culturas energéticas e fibrosas, oleicultura, jardinagem, fruticultura, agroindústria, irrigação e drenagem, mecanização agrícola, zootecnia e práticas na agropecuária que seriam distribuídas ao longo de três anos de formação em turno integral, associadas às disciplinas convencionais do ensino médio. Então, a gente entende que não colocar apenas termos bonitos em programas de governo, em épocas de campanha, e depois não seguir esses critérios dentro dos setores que proporcionam uma visão diferente de mundo, faz a diferença quando a gente leva a sério essas questões, porque a gente entende que é o caminho que todas as fundações e instituições de educação, assim como o poder público, deveriam tomar. E daí tem a questão da excelência, a gente luta tanto por excelência na educação, mas quando a gente entra nessa questão de cobrar excelência, muitas vezes o professor é perseguido, é perseguido por cobrar do aluno, exigir do aluno maior aplicação e concentração dentro do estudo. Nos dias de hoje, infelizmente, a gente vive essa realidade. O sonho da FECRIS seria, na verdade, implementar claro que com recursos federais, estaduais, no caso aqui estadual, e dos municípios envolvidos, ligados ao projeto, três escolas agrárias, três escolas técnicas no Rio Grande do Sul, divididas em três regiões estratégicas, a região sul, por exemplo, o município de Pelotas, do Vale do Rio Pardo, envolve ali o maior município, Santa Cruz, Candelária, e na região da Serra, Caxias do Sul, ou Bento Gonçalves. Em 2013, desenvolvemos um projeto, o projeto Filosofia, Cinema e Educação, com a finalidade de levar as escolas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, palestras sobre os benefícios que o estudante pode adquirir no desenvolvimento da sua consciência crítica, da imaginação, da criatividade, da percepção, da comunicação e da sensação através do cinema. Umpliando, assim, a cultura e a visão de mundo quando são estimulados, quando estimulamos a sua curiosidade e, desde então, consequentemente, a pesquisa e a investigação. Na economia, fomos contra, vereador Camiles, o regime de recuperação fiscal imposta pelos últimos três governos do Estado, por entendermos que a dívida, vereador D'Ambrosio, que a dívida do Rio Grande do Sul, que o governo do Sul tem com o governo federal, já foi paga há muitos anos. fatos que, estranhamente, hoje esquecidos, mas que foram manchetes na zero hora, vereador Felipe, em 22 de setembro de 1998, quando, então, o governador Brito e o ministro da Economia, Pedro Malan, protagonizaram a notícia de que a dívida do Estado estaria paga. 37 bilhões, não se paga 37 bilhões de 39, e depois volta a ficar se devendo 70 bilhões. É uma incoerência dentro dessa questão que envolve hoje a exigência do regime de recuperação fiscal pelo governo federal. E depois, além dessa posição, existe a lei Candir. Nós não podemos ignorar a lei Candir dos impostos federais que não foram repassados ao Rio Grande do Sul e que gerariam a dívida, teoricamente. Outra questão que a FECRIAS defende veementemente é o pacto federativo, sempre defendemos desde 2003, referente à devolução dos impostos federais para os Estados. Para se ter ideia, o Rio Grande do Sul arrecada entre PIS, PASEP, tudo que o Sul arrecada entre PIS, PASEP em impostos federais com fins de OF, NSS e outros, Constituição Social, inclusive, somente 14,4% retorna ao Estado. E essa não deixa, isso não deixou nunca de ser uma luta, vereador Carvalho, nunca deixou de ser uma luta dos governadores que passaram nos últimos anos, onde, independentemente do pensamento neoliberal, não poderia se esquecer dessa bandeira. no entretenimento e jornalismo, em 2012, a FECRIS obteve concessão do Ministério das Comunicações para fundar a Rádio Aurora, 87.9, em Novo Hamburgo, localizada na rua Chuí 40, número 40, e contamos com uma programação variada, além de estilos musicais, variedades, debates, entrevistas, entretenimento e prestações de serviços à região, a quase toda a região dos Sinos. E ela também pode ser acessada pelo aplicativo e pelo seu site, então, portanto, pode ser ouvida em todo o mundo. Por fim, no meio ambiente, fomos contra a aprovação do projeto de lei encaminhada pelo governo do Estado, que libera os agrotóxicos, aos agrotóxicos, vereador Lucas, no território gaúcho, que são proibidos, que são proibidos nos países em que são fabricados. O projeto recebeu, desde 2000, desse ano, recebeu em junho desse ano, 37 votos favoráveis e 15 contrários. A observação que se faz é que os parlamentares, desses 37 votos favoráveis, apenas 5, 6 se posicionaram na Assembleia, vereador D'Ambrosi e Carola. E o que se espera num projeto desse âmbito e com essa importância, com essa relevância, é que o mínimo que uma quantidade satisfatória desses 37 votos se posicionassem a respeito e explicassem para a população, vereador Juliano, sobre por que a aprovação. Nós não questionamos, nós respeitamos a posição de todos os parlamentares, mas eu acho que o mínimo que nós podemos cobrar é que a população também requer, exige e precisa de qual, por que, qual a posição desses parlamentares em determinadas aprovações de determinados projetos de lei, que às vezes, e muitas vezes, aliás, exige uma prestação de contos à população gaúcha, ao povo rio-grandense. Sobre o desmatamento ilegal na Amazônia, assim como outras práticas, é preciso dizer que, de agosto de 2020 a setembro de 2021, foi devastado uma área de 13 mil metros quadrados, o equivalente a oito cidades de São Paulo, vereador. e se espera e a desculpa e a justificativa seria para implementar o agronegócio, mas, e se o desequilíbrio ambiental for tão grande a ponto de que inviabilize a prática agrícola nessa área devastada, porque consequências vão ter daqui a alguns anos e o desequilíbrio ambiental já é, já é um fato a que se questionar desde hoje. Esse desequilíbrio ambiental, as chuvas em demasia, secas, o Brasil vive um período de seca constante, permanente, sempre teve secas, mas agora a gente está chegando a um patamar de ofensa ao meio ambiente, de agressão ao meio ambiente, que as coisas, a tendência é piorar cada vez mais, para a agricultura, inclusive. E quem sofre demais, o vereador Lucas, presidente, público que nos acompanha, não deixa de ser o pequeno agricultor, vereador Bressan, não deixa de ser o pequeno agricultor, porque o pequeno agricultor não tem a possibilidade e a capacidade de investimentos para sofrer uma sequência de secas ou inundações onde afetem a safra dessas famílias e, portanto, a gente se preocupa com essas questões também. para concluir, o tempo já estourando o tempo, apenas, a gente respeita essas posições, mas apenas a gente não consegue admitir retrocessos em áreas tão relevantes para a sociedade na saúde, no sistema de educação, na política ambiental e nós sabemos que a gente vive hoje uma sociedade líquida onde as pessoas são mais individualistas. Quanto a isso a gente não pode mudar? Isso, até porque vem a questão da pós-modernidade aonde também entra a questão da pós-verdade. Nós não podemos mudar mais a sociedade. A sociedade chegou num patamar onde eles já entendem que tem que estabelecer esse perfil, viver esse perfil, assumir esse perfil. Mas esperamos que não possamos ser negligenciados e subestimados a ponto de não podermos produzir um senso, desenvolver o nosso senso crítico e com isso esperamos colaborar com toda a sociedade, com o poder público e com todas as instituições que fazem parte de todos nós. Obrigado a todos. A palavra está à disposição dos líderes de bancada pelo tempo de dois minutos, caso haja algum questionamento, pós o questionamento feito pelos vereadores, caso haja, aí tem um momento da réplica. então a palavra está à disposição dos líderes pelo tempo de dois minutos, se alguém tem algum questionamento. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel para Patriotas. Senhor presidente, infelizmente não consegui acompanhar toda a fala do nosso convidado, mas consegui escutar o suficiente para dizer para o senhor que quem mais nos cobra pelo nosso meio ambiente são aqueles que hoje não tem mais meio ambiente. Aqueles que mais dizem que nós destruímos o meio ambiente são aqueles que não destruíram só o meio ambiente deles, mas destruíram também os povos que viviam no meio ambiente e que hoje querem cobrar da nossa nação um compromisso que eles não tiveram com a nação deles. E nós não podemos esquecer que hoje o Brasil ocupa para a área agrícola e para o agronegócio nem sequer 30% da área que nós possuímos. No restante, quase tudo é área preservada. E aí o mundo nos cobra um compromisso que eles não tiveram com eles mesmos. Nós temos sim o direito de crescer, nos desenvolver e trazer para o nosso povo os benefícios necessários para que um dia nós também sejamos primeiro mundo. E isso com certeza tem um custo. O custo por eles foi pago e agora querem que nós simplesmente assuma o compromisso deles. Eu digo só o seguinte, se não fosse o agronegócio, nós hoje talvez não estaríamos nem aqui, porque o Brasil durante a pandemia estaria completamente afundado e falido. Quem salvou o Brasil foi o agronegócio. E eu acho que a gente tem que tratar ele com um pouquinho mais de carinho e mais respeito. Obrigado, senhor. Mais algum questionamento, algum vereador, talvez esteja online. vereador D'Ambrosio pelo PSB. Queria que falasse um pouco sobre os agrotóxicos, até porque nós temos no nosso país tudo aquilo que é rejeitado em outros países. Ontem mesmo conversando com um vizinho que veio de São Joaquim, que se produz a melhor maçã do Brasil, lavam as máquinas no Rio Pelotas. Então, falta fiscalização, entra do jeito que querem, tudo aquilo que não serve, serve para o Brasil. Nós temos problemas sérios com os agrotóxicos. E isso vai refletir logo adiante na saúde e em outras questões. Então, gostaria, o senhor que é um estudioso, que conhece, se existe algum outro caminho. O orgânico está vindo bem, mas é consumido quanto ainda do orgânico? Muito pouco. Nós precisamos crescer nesse sentido. E eu acho que todas as forças precisam, não é só o dinheiro, não é só o lucro. Nós precisamos compreender que a saúde logo adiante ela se torna também um gasto maior ainda. Acho interessante nós valorizarmos essa questão. agroindústria ajudou muito, salvou em muitos momentos o país. Concordo com isso. Hoje, infelizmente, tudo dolarizado, né? Hoje, infelizmente, vale para o exterior e não vale para nós. Infelizmente. Mas acho interessante falar do agrotóxico, porque as futuras gerações vão cobrar. a palavra PSDB, Cadore. Senhor presidente, caros colegas vereadores, primeiramente, agradecer a presença do meu amigo Aquilino, escritor renomado e que tem um conhecimento grande das coisas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Importante abordagem em relação aos agrotóxicos, como o vereador José D'Ambrosio colocou, é um assunto que não tem voltado à tona, como eu acho que deveria voltar, estar mais em pauta na sociedade, porque precisamos, sim, de uma fiscalização muito maior. E quanto ao desmatamento, o meio ambiente, também oportuna as duas colocações, porque o Brasil, evidentemente, que está fazendo parte do que deveria fazer, mas eu acho que precisa fazer muito mais. Então, agradeço a presença e nós, vereadores, estamos aí para aprender com quem sabe, com quem tem o conhecimento do assunto e a sua excelência contribuiu muito para esse nosso dia de hoje. Muito obrigado. PSD, Juliano Valim. Primeiramente, uma satisfação receber esse estimado, memorável escritor na nossa Câmara de Vereadores, da Casa do Povo. Acho que é interessante esses temas abordados, porque o Brasil, no contexto geral, na questão do meio ambiente, ele deixa a desejar. Acho que no momento que você assume a presidência da República, como um prefeito, como um vereador, como um deputado estadual ou federal, enfim, nós temos o dever, o compromisso de lutar pela defesa da nossa nação. E hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de grãos quanto de carne. E se observa em matérias em nível nacional que existe uma grande destruição não só na Amazônia, mas em todo o país. A ganância pelo poder, a ganância pelo dinheiro, o lucro fica na minoria, falta distribuição de renda na demais população. Então, só se quer desmatar. Hoje você vê aqueles tratores com altas correntonas que destrói milhares e milhares de hectares por dia. Então, a gente precisa sim ter uma autonomia, tem que achar alternativas. Eu acredito que em breve nós não teremos mais nem água para a gente tomar com qualidade. Então, é muito discurso, pouca prática. Eu acho que independente do governo, quem vive de passado é museu. Nós precisamos pensar no presente, é nesse futuro, quanto antes para sair uma solução. E essa reflexão, até se puder nos dar um parecer, o senhor como um grande conhecedor de causa, qual é o caminho? Porque eu acho que a união faz a diferença. Muito obrigado. eu não sei se se cabe, eu na condição de presidente, mas Bressan, talvez eu possa ser o questionamento do PTB. Eu gostaria de... passo os trabalhos para o José D'Ambrós, segundo o vice-presidente, enquanto eu também preciso fazer meu questionamento. vereador, presidente da sua casa, velocino esse, uma palavra então para o seu questionamento. ilustre representante, muito importante a sua presença aqui nesta manhã. E... tu vê que nenhum presidente depois de um ano ainda não aprendeu, mas eu estou pensando naquilo que eu ouvi aqui, e é muito oportuno o questionamento dos colegas, tanto na questão dos agrotóxicos, que eu também usei muito ainda, mas a minha preocupação, do presidente, como é que o senhor vê a nossa região, vereador Ricardo, que tem muita ligação com a agricultura, o Sandro também, que conheci esse ano, a minha preocupação, há quem diga que em 2050 nós precisamos dobrar o quantitativo de alimento do nosso país. Consequentemente, os idosos vivem mais, graças a Deus, e os jovens vão diminuindo. A nossa região de Caxias ainda é a maior produtora de hortifruti e grangeiros do Estado, mas diante de todas as situações que a gente vê diariamente, no momento agora também, precisaria de chuva, chuva não vem, enfim, várias situações, situações de desmatamento, no CAR provou que 86% dos caxienses, os colonos, têm mais área verde nas suas propriedades do que aquilo que a lei cobra. 7% só precisa fazer as suas correções. E aí, eu me preocupo, nós estamos pagando uma conta, como o senhor muito bem falou, que é o pequeno na ponta, porque alguém provocou um dano ambiental. Como é que o senhor vê o futuro da produção do pequeno agricultor, o caxiense, eu digo, que vive de agricultura familiar, que é o que coloca a comida na mesa no futuro, diante de todas essas dificuldades que estão apontando desde já e muitas mais virão no futuro com leis duras que devem existir, mas não foram provocadas pelos nossos agricultores. Como é que o senhor vê o futuro? Como é que a gente pode incentivar esse agricultor a ficar lá produzindo, enfim, ser o nosso maior produtor? Como é que o senhor vê isso? Obrigado, senhor presidente, nobre colega, passo os trabalhos para o nosso sempre-presidente veloci no ex. Não havendo mais questionamento, temos um espaço novamente de até 20 minutos para a réplica do nosso representante para responder os questionamentos feitos pelos colegas vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado. Bom, eu acho que eu vou começar por último, pela último questionamento, que com o seu questionamento eu já posso responder um ou dois, até inclusive ao mesmo tempo. Eu concordo com o vereador Fantinel de que as grandes potências que hoje cobram do país, do governo, mais atuação, mais fiscalização para conter o desmatamento ilegal, eu concordo, eu concordo. A Alemanha acabou com as suas florestas ainda no século XV, a Itália, a Inglaterra, os países baixos ali, Canadá, Estados Unidos, infelizmente, houve isso há cinco, seis séculos atrás em nome do desenvolvimento. Na época, não existia INPE, não existia Instituto Espacial, não existiam pesquisas. Infelizmente, o homem avançou, desmatou, agrediu o meio ambiente nesses séculos passados, mas ainda não existia, não existiam as consequências graves ao meio ambiente que a gente vive hoje, que o pequeno agricultor, como o presidente fez muito bem a lembrar, e eu também fiz questão de mencionar, o pequeno agricultor que sofre com essas práticas. A questão da Amazônia, que a maior parte, 80% da floresta amazônica, um pouco mais, é localizada no Brasil, a questão da preservação da Amazônia, e a gente já percebe os reflexos desse desmatamento hoje, então não é a questão de ser pulmão do mundo, é que é o equilíbrio, é o oxigênio do mundo, seria ainda, restaria, ainda é a Amazônia, é por isso, é por essa, é devido isso, essa preocupação com as futuras gerações de outros países, agora, claro, eu concordo com o vereador, claro, nós não somos, nós podemos ser responsabilizados agora, mas não é só a questão dos outros, vereador, nós também estamos fazendo mal para nós mesmos, por exemplo, o primeiro, a primeira região do mundo a ser a sofrer as consequências vai ser o Brasil, vai ser o Brasil, já estamos vivendo essa questão, o problema é que nós também, na fundação, trabalhamos com pesquisas, vereador Juliano, nós também trabalhamos com, desenvolvemos pesquisas, nós vamos atrás de dados, e são através dessas pesquisas, desses dados que a gente absorve, que a gente consegue obter, que nos faz, vereador D'Ambrosio, fazer essas manifestações em público, porque se não faz nem isso, como é que fica? Como é que fica? A conscientização das novas gerações, onde não entendem a questão, não entendem os benefícios da questão, da sustentabilidade ambiental, então fica difícil, claro que o agronegócio, mas o que adianta a gente produzir, vereador Fantinel? O que adianta a gente produzir em massa? E lá na frente, a gente sofrer as consequências, por um desequilíbrio ambiental, isso não afetaria a agricultura? Claro que sim, enchentes, secas prolongadas, isso aí acabaria com o agronegócio, então a gente tem que ter uma reserva ambiental, a gente entende que tem que ser, e não é nós da fundação, são vários especialistas, são vários técnicos, o vereador Velocino, são várias instituições no mundo todo, ONGs, que estudaram essas questões, e que fazem com que a gente faça essas colocações, ainda em tempo de reverter esse processo, porque apenas nos últimos dois anos, a devastação da Amazônia foi muito mais do que nos últimos dez anos, Então, aonde teria que haver uma desaceleração? E não está havendo, vereador Juliano, não está vendo, está sendo o contrário, e depois, não só o desmatamento ilegal, como a mineração ilegal, como outras práticas ilegais, e o enfraquecimento dos organismos de fiscalização, o vereador Fantinel. Então, nós temos que se preocupar com isso também, ninguém é contra a agroindústria, ninguém é contra a agricultura familiar, ninguém é contra o aumento de produção, mas, apesar que nós vivemos uma situação, o vereador Cadori, no Brasil, de completo caos, na questão da fome. O vereador D'Ambrosio fez a colocação sobre os agrotóx, que o líder do governo estadual, ele se refere, assim como outros também, não como agrotóxicos, mas sim como defensivos agrícolas. O problema, vereador Velocino, que os defensivos, ou agrotóxicos, seja qual o nome preferirem, também faz mal para o agricultor, vereador Juliano, na hora da exposição a esses produtos químicos. E esses produtos químicos são produzidos em países que lá é proibido a utilização desses produtos. Então, gera o quê? Gera para as fundações, gera para as instituições de educação, gera para a sociedade, certa preocupação, além do grau, do aumento de uso de agrotóxicos, vereador Velocino, nos alimentos. Nos alimentos. E que, como o vereador D'Ambrosio colocou muito bem, lá na frente, a saúde vai ter que pagar a conta, vereador Cadore. Então, o custo-benefício, às vezes, não se justifica. O outro questionamento foi feito pelo, eu acho que eu já respondi a todos, o vereador Juliano também. E o futuro do pequeno agricultor, vereador Velocino, eu acho que depende de muita pesquisa, de muita consciência, de muita informação e de muita parceria com o poder público. E depende também, e depende do futuro do pequeno agricultor, está associado também ao equilíbrio ambiental. Porque nele ninguém, não existe governante que possa dizer quando vai chover e quando vai parar de chover. Então, como é que vai funcionar as futuras, as futuras, pequenas empresas agrícolas, os futuros, pequenos agricultores? Eles vão herdar um negócio de seus antepassados, com a missão de continuar com esses negócios, sem ter a garantia, vereador Juliano, sem a garantia de poder conservar esses negócios. pela incerteza do que o clima pode oferecer nos próximos, nessa próxima década que vem, ou até, inclusive, já está dando, sinalizando, efeitos catastróficos ao mundo todo, especialmente ao Brasil. Infelizmente, nós estamos pagando a conta por outros países de primeiro mundo, que no passado, realmente, devastaram suas florestas, sem coerência, sem critérios, mas, infelizmente, agora a gente tem que pensar no nosso futuro. E não no hoje, mas também no amanhã. Nós não podemos pensar apenas na produção em massa da agricultura a preço de devastação ambiental. É complicado. Era isso, então. Agradecemos a presença do representante, muito importante na sua visão, tanto do momento como do futuro, para que a gente juntos possa encontrar caminhos alternativos para sair desse difícil momento que muitos viram ainda. Obrigado. 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 Com anuência dos líderes, esta sessão abre espaço de cinco minutos para a manifestação de representantes da Associação Caxiense de Atenção ao Idoso, SCAM, conforme o ofício 581-2021.